Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sabadão é dia do quê? É dia de ficar em casa, mas não sem fazer nada, é dia de estudar. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho aí de notificações e deixe o seu comentário, porque isso ajuda demais. E não se esqueça também de deixar o seu like, 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 like nesse vídeo aí fazendo um favor. Gente, ó, já falei nos últimos vídeos, por que que se inscrever no canal é tão importante? Porque aumenta a quantidade de inscritos no meu canal, mas o que que isso me ajuda? O YouTube começa a entender que o meu canal é um canal importante e ele começa a indicar novas pessoas. Sabe quando encerra um vídeo, você tá em outro canal, encerra o vídeo e de repente aparece uma sugestão? É isso que o YouTube faz, ele vai sugerir um vídeo, um canal que seja interessante. Então, por favor, se inscreva no canal aí, vamos me ajudar aí, me ajudem na verdade, vamos juntos conseguir 200 mil inscritos. Se eu conseguir 200 mil inscritos até abril, meu amigo, ó, fazer alguma coisa aqui, ó, escreve aí o que você quer que eu faça no cabelo, se você quer que eu pinta barba, deixe só o bigode, uma coisa eu vou fazer pra gente comemorar aí em forma, nessa forma de brincadeira saudável. Ou não tão saudável, né, a pessoa manda raspar a cabeça, vai ficar alvoroço, né? Bom, seguinte, vídeos novos. Toda segunda, 19 horas, um vídeo gravado sobre o eixo de linguagens, a prova de Chires aqui nesse dia. Quarta-feira, 19 horas, é dia de live de redação. Então, toda quarta-feira é o dia da redação, 19 horas, a gente vai falar sobre a nossa, tão temida por algumas pessoas, e pra mim, maravilhosa, redação. E, sabadão, que agora, meio-dia, todo sábado, meio-dia, a gente se vê aqui no canal. Bom, hoje é a parte 2 do nosso simulado sobre tipologias de gêneros textuais. Na semana passada, na segunda-feira, eu fiz um vídeo sobre tipologias textuais, parte 1, e no sábado passado, eu dei um simulado. Hoje, ou melhor, essa semana, na segunda-feira também, eu falei sobre a parte 2 do tipologias de gêneros textuais, e agora, sabadão, você vai resolver um simulado comigo. Na verdade, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai resolver junto comigo, e automaticamente você vai saber as respostas. Mas, se você quiser receber esse arquivo que eu vou usar durante a aula, com antecedência, eu vou enviar sempre no meu grupo do Telegram, tudo bem? Então, sempre, alguns dias antes desse vídeo gravado ir ao ar, no sábado, no meio-dia, você vai receber esse simulado no Telegram, e aí você pode resolver e aguardar a resposta do vídeo, para saber se deu certo ou se não deu certo, se você foi bem ou se você não foi bem. Beleza? Então, o link do grupo do Telegram está aí embaixo na descrição, para você fazer parte, e você encontra também esse link do Telegram no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, arroba, Thiago, underline, Boramelo. Tem as bolinhas lá dos destaques, é só você olhar naquela bolinha, está escrito contatos, sabe? Entrou no meu perfil, tem lá, bolinhas, destaques. Então, a bolinha está escrito contato, vai lá, vai passando aqueles stories do contato, que você vai achar o grupo do Telegram. Beleza? Vamos lá, então, para o nosso simuladinho. Preparados, preparados, vamos ver quantos que vocês vão acertar hoje, se vai dar tudo certo, se não vai dar tudo certo, vamos ver como é que vai ser, qual é que é, qual é que é, qual é que é. Bora lá, então, simulado 2 na tela, para você. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, vamos lá. Precisa de correção de redação? Seja membro do meu canal. Então, se você quer correção de redação, é só clicar aqui nesse link, e no caso, no arquivo, quem tem o arquivo, né? Que você já vai cair direto aí, para ser membro de redação. Bom, questão número 1, galera, o que eu faço? Nada, né? Eu venho para a pergunta. Cadê a pergunta? Aqui. Os gêneros textuais, lembrando que, ah, a gente deu mais ênfase no estudo das tipologias, mas a gente sempre tem que encaixar um gênero textual dentro de uma tipologia. Tá? Vamos lá. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é o quê? Gente, qual é a pergunta? No simulado último, é uma pergunta muito parecida. Esse fragmento é o quê? Ele quer saber que gênero textual é. É o quê? Que gênero textual é. Dane-se essa parte da resposta aqui, de todas as alternativas. O que interessa é isso aqui, olha meu mouse, é uma reportagem, é um resumo, é uma sinopse, é uma instrução, ou é uma resenha? E aí? É uma reportagem, é um resumo, é uma sinopse, é uma instrução, ou é uma resenha? Galera, fique ligado. Reportagem você conhece, é fácil. Resumo é o quê? É um texto que eu vou resumir ou outro. Então, assim, meu, eu acho difícil aparecer um resumo na prova se ainda não apareceu um texto grande, porque normalmente eu teria que mostrar o texto principal e depois mostrar o texto resumido. Ou então a alternativa falaria assim, o texto anterior se trata de um resumo que tem como objetivo, o estilo de pergunta seria outro. Provavelmente, cara, resumo não deve ser, né? Sinopse. O que é sinopse? Sinopse é... Não vou falar agora. Vamos deixar você fazer exercício sem saber o que é sinopse. Instrução. É fácil saber sozinho? É, é fácil saber sozinho. E resenha? Hum... E aí? Você sabe mesmo o que é resenha? Vamos ler o texto, depois eu explico o que é sinopse, o que é resenha. Vamos lá. Lembrando que, para quem não viu o vídeo passado, o MC já só tem até a letra D. Eu estou colocando alguns exercícios até a letra E para a gente treinar um pouco mais. Só que lembre-se, quando eu tiro uma alternativa, fica mais fácil ou mais difícil? Fica mais fácil, né? Vamos lá. A trajetória de... Ah, lembrando, por que a gente está lendo o texto? A gente está lendo para saber se ele é reportagem, se ele é resumo, se ele é sinopse, se ele é instrução ou se ele é resenha. É isso. O resto, dane-se. Vamos lá. A trajetória de Liesel Menninger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-lo por dinheiro. Um garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai subrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A Vida ao Redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste a eufórica a celebração do aniversário de Fouret pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e de público. Então vamos lá. Gente, o que é sinopse que aparece aqui nas alternativas? Sinopse, sabe quando você vai assistir a Netflix, por exemplo, que tem lá explicando qual é o assunto daquela série? Ele não conta para você qual é o meio da série, qual é o final. Ele não conta qual é o meio do filme, qual é o final do filme. Ele conta qual é o assunto. Então o Tiago Buranero é um professor que sempre se viu assim e assim a sala. Mas de repente algo surpreendente acontecerá na sua carreira e ele terá que ser na tal coisa. Isso é uma sinopse. É quando conta o assunto para você, para ver se te interessa, para ver se você vai estar a fim de assistir aquele filme, aquela série, ou então ler um livro, né? Na contracapa do livro muitas vezes eu tenho a sinopse. Resenha, o que é, galera? Resenha é um texto que eu conto qual é o assunto, então é muito semelhante com a sinopse, no começo, né? Eu conto qual é o assunto do livro, ou qual é o assunto do filme, ou qual é o assunto da série, e depois eu faço uma crítica. E fazer uma crítica não é falar mal, é falar bem ou falar mal. Então, a dica que eu dou, se você estiver lendo uma questão no Enseja e essa questão começar a falar de filme, ou começar a falar de livro, ou começar a falar de série, comece a procurar opinião. Se você encontrar palavras que são opinativas, é uma resenha. Então, vamos lá, galera. Aqui, por exemplo, falou sobre o livro? Sim. Se você não percebeu, ó, ó, tá falando sobre o livro, né? Primeiro, ó, o devorador de livros é o site. E ele fala, ó, a morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido a narrativa, a essa história. Então, ele tá falando sobre o livro, tá? E aí, olha só, ah, vamos procurar, vamos procurar, então, vamos procurar, é que eu tô no computador, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá fazendo um plim, que é um barulho de um chat aqui do trabalho. Então, não sei, se vocês não tiveram ouvindo, o meu plim é com a boca minha, plim, plim. Enfim, gravação em casa é assim, vamos lá. Ó, vamos procurar palavras de opinião sobre essa narrativa? Já está aqui, ó. A morte perplexa da violência humana dá um tom leve, tom leve à narrativa e divertido. Então, essa história vai ser uma história leve e vai ser uma história divertida. Deste duro confronto. Então, é uma história pesada, né, que a menina ali, ó, é... Ó, a menina passa por vários problemas, tal, lá, os traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, tal, tão perseguida pelo nazismo. É uma história pesada, né, uma pessoa perseguida pelo nazismo. Mas, ele fala, aqui, ó, um tom leve e divertido à narrativa. Deste duro confronto entre a infância perdida e a comunidade do mundo adulto. Um sucesso absoluto. Então, a pessoa que teve contato com essa história, ela achou que é um sucesso absoluto e é um sucesso raro. Beleza? Então, logo de cara, gente, reportagem não é reportagem. Não é uma reportagem. Por que não é reportagem, gente? Porque a reportagem ela vai ter como função principal informar. E aqui, eu tenho uma informação sobre o livro, sim, sobre qual é o assunto do livro, mas eu tenho palavras de opinião que estão ali no final. Tá? É resumo? Não. Não é resumo, porque tem traços de opinião e resumo não pode ter traços de opinião. E outra coisa, o resumo tem que contar o começo, meio e fim da história. Você, só de ter lido esse pedacinho, já tá sabendo qual é o começo, meio e fim dessa história? Não. É uma sinopse? Poderia ser se não tivesse esse final aqui que tem traços de opinião. Então, é instrução? Também não, né? Não tá dando instrução pra mim de nada. Você, como leitor, tá recebendo alguma instrução? Não. Então, só sobrou resenha. Resposta correta, resenha. Então, resumindo na sua cabeça, o que é uma resenha? É um texto que fala sobre um livro, fala sobre um filme ou fala sobre uma série, né? E, durante essa exposição do que que é o filme, do que que é a série, sobre o que que fala, eu tenho trechos de opinião. Então, ó, é um tom leve, divertido, é um sucesso absoluto. Então, eu tenho palavras de opinião, então, eu tenho resenha pra você. Vamos lá. Questão 2. Cachorrinho, menininho, não vou ler agora, vem pra cá. Ó, o texto vai até aqui. Aqui a pergunta. Pela forma como as informações estão organizadas, observa-se que nessa campanha busca-se... Então, vamos transformar uma pergunta mais fácil? O que que essa campanha está buscando? O que é que a campanha está buscando? Gente, lembrando que campanha é diferente de propaganda, por quê? Porque a propaganda, ela visa vender algo, é o lucro só pelo lucro ali, né? A campanha, ela pode até querer dinheiro, mas o dinheiro é pra uma benfeitoria, pra um bem social, né? E a campanha, ela pode ter um caráter sem arrecadar dinheiro, mas um caráter de ajuda, né? Doação de ração pra animais, doação de cobertor ou de blusa pra uma época de frio, por exemplo, tá? Vamos lá. Então, o que que essa campanha busca? Vamos ler a campanha, então. Este é o leco. Então, o leco é o cachorro. Não sei se vocês estão conseguindo ler, vou ler pra vocês, ó. Ele tem três refeições diárias. O cachorro tem três refeições diárias. Tem consultas regulares para cuidar de sua saúde. Tem um lugar quente e confortável para dormir. Tem carinho. Tem alguém que se preocupa com ele. Aí vamos do outro lado que tem um menininho. Este é o João. Ele tem quatro anos de idade. O que que essa imagem, essas imagens e o texto aqui estão querendo dizer pra gente? Linguagem não verbal, né? A imagem e a linguagem verbal. Que muitas vezes, ok, nós devemos nos importar com o cachorro, mas muitas vezes as pessoas se esquecem que também há crianças que precisam ser adotadas. Provavelmente vai se tratar de uma campanha de adoção, né? De adoção. Vamos lá. Apadrinho. Igual ao João, ou seja, que não tem nada disso aqui que o cachorro tem, só tem quatro anos. Igual ao João, milhares de crianças também precisam de um melhor amigo. Seja o melhor amigo de uma criança. Ah, então talvez eles não estejam falando de adotar assim, mas enfim, no sentido de apadrinhar, né? Pegar uma criança pra ajudar, né? Pra ter roupa, ajudar a pagar talvez consultas médicas, etc. Mas o que essa campanha quer? Ela quer que você leia essa campanha e fique assim, ah, beleza. Tadinho do João. Ou ela quer que você faça alguma coisa? Toda campanha, pessoal, ela quer uma ação por parte do leitor. Ela quer que você fale assim, meu Deus, ela quer que você se sinta mexido e fale, eu preciso fazer alguma coisa também. Então vamos lá. A campanha busca conseguir convencer o leitor a contribuir em relação à causa anunciada? Sim. Ela quer convencer o leitor a exercer alguma contribuição. Resposta certa é provavelmente a letra A. Reforçar a comunicação com crianças? Então a ideia da campanha é reforçar a comunicação entre crianças? Nada a ver. Divulgar informações completas a respeito de qualquer assunto? Nossa, gente, qualquer assunto? Não, a imagem da campanha está falando de qualquer assunto? Nada a ver. Enfatizar o sentimento das pessoas que gostam de cães? O objetivo da campanha é falar assim, gente, olha que legal, as pessoas gostam de cães? Não. Ressaltar a importância do amor aos animais? Não, ele fala de amor aos animais, mas na verdade ele quis chamar a atenção que ao mesmo amor que nós temos pelos animais, a gente também deve ter um amor em ajudar crianças que tenham uma situação de abandono. Então a resposta certa é a letra A. A intenção da campanha é conseguir convencer o leitor a contribuir em relação à causa do leitor. Beleza? Vamos lá. A questão 3, o que eu faço aqui? Eu leio? Não. Eu venho para a pergunta. Daí você fala, putz, que pergunta gigantesca. Então vamos lá. O reconhecimento dos gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos ao longo, construídos socioculturalmente. Aí você fala, nossa senhora, ó, é que agora que eu estou gravando em casa não tem o leitor, mas você não vai falar assim, leitor, bota a linguiça calabresa, olha o cheiro de, ó, linguiça calabresa toscana queimando. Por que, gente? É só a extensão de linguiça. Daqui até aqui não falou nada que interessa. Agora vem a parte importante. A análise dos elementos constitutivos desse texto, o que são elementos constitutivos? Elementos que constroem, elementos que formam esse texto. Então, a análise dos elementos que formam esse texto demonstra que sua função é, gente, qual é a pergunta? A pergunta é, qual é a função do texto? Então, o cara poderia apagar tudo isso aqui, o filho da mãe, e escrever assim, qual é a função do texto anterior? Só isso. Então, o que você vai fazer, meu amado, agora que você sabe qual é a pergunta, você vai voltar no texto anterior e vai ler com carinho, procurando entender qual é a função dele? Exemplo, se você começar a ler e perceber que é uma notícia, qual é a função da notícia? Informar. Se você começar a ler e perceber que é uma receita culinária, qual é a função da receita culinária? Informar? Não. Instruir. Beleza? Então, vamos lá. Câncer, 21 do 6 a 21 do 7. Gente, não está falando da doença câncer, porque tem uma data aí. 21 do 6 a 21 do 7. Provavelmente, está falando de signo. E aí, essa probabilidade já se confirma aqui, na palavra signo. 21 do 6. Câncer, 21 do 6 a 21 do 7. Vamos lá. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. Este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações. Está falando para a mulher, né? Já que precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso também, isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de intimidade com os assuntos da alma. Sentirá vontade de intimidade com os assuntos da alma. Nossa senhora, coisa mais casa, meio doida. Bom, vamos lá. Gente, o que é isso? É um horóscopo, né? É um horóscopo. Qual é a função do horóscopo, pessoal? Quem viu no vídeo? É prever. É um texto preditivo. Vamos ver se eu tenho prever aqui. Então, a função do texto é vender o produto? Não, nada a ver. Informar sobre astronomia? Nossa, nada a ver. Isso aí seria astrologia. Astronomia é outra coisa, né, gente? Vou falar da sua na aula. Nada a ver. Não tem nada a ver com astronomia aí. Falar de estrelas. Aqui seria astrologia. Ensinar os cuidados com a saúde. Está ensinando alguma coisa? Ah, não, mas ele falou cuidar da saúde. Gente, não é cuidar. Ensinar seria assim. Primeiramente, ao retirar a sua maquiagem, não, primeiramente, para retirar a maquiagem, passe, sei lá o quê, em seguida, lave o rosto. Isso é cuidado com a saúde, por exemplo. Expor a opinião de leitores de um jornal? Gente, não é a opinião de ninguém. E aí sobrou. Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho? Sim, eu disse para vocês que quando o texto for preditivo, e aí a gente só tem dois, o texto preditivo vai ser horóscopo ou o texto preditivo vai ser previsão do tempo. A palavra na alternativa vai ser prever, porque é um texto preditivo, ou a palavra na alternativa vai ser aconselhar, que é aqui, aconselhar. Não é um texto informativo porque não é uma certeza, então é um conselho, aconselhar sobre amor, ele aconselhou sobre amor, conselhou sobre família, conselhou sobre saúde, conselhou sobre trabalho. Maravilha! Beleza! Então se você quer receber, se você quer receber esse arquivo, não se esqueça, tem um grupo do Telegram aí, sempre que tiver simulado, você vai receber primeiro lá, sem resposta, obviamente, vai ficar alguns dias ali no vácuo, agumeados, pegando a resposta, e aí quando sair o vídeo de resolução, eu mando o link lá para vocês e vocês vão assistir a resolução aqui no YouTube. Beleza? Agora, não quer receber antes? Beleza! Você vai resolvendo junto comigo aí, mas é bem legal estar lá no grupo do Telegram porque tem muita coisa bacana antecipadamente para você. Beleza? Maravilha! Se você quer ser membro do canal, seja membro do meu canal aí para eu corrigir a sua redação, ok? R$19,90, vou corrigir dois textos por mês para você e vou te orientar até a palavra do Enseja, tá? Então a gente tem aí dá assim quase nada de chevelheira, imagina eu ter março, abril, você vai ter quatro textos corrigidos por mim para você chegar no Enseja já com quatro horas de voo bem tranquilo. Fechou? Vai lá no meu Instagram arroba Thiago underline buranero com dois eras, ok? E a gente se vê. Beijinhos e abraços, tchau, 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 valeu, 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 valeu!